Esse vídeo, meus amigos, está incrível! Estamos aqui com um dos maiores jornalistas de direita do mundo, queridíssimo Paulo Figueiredo. Ele está revelando tentativa de intimidação e mandando um recado avassalador para a esquerda. Merece o like. Se você é de direita, deixa o like. Se apoia Bolsonaro, deixa o like. Se você quer o Fora Lula, comenta a senha aqui embaixo. A senha Fora Lula. Eu vou tentar responder a todos vocês com um comentário inusitado. Vamos fazer o react desse momento, meus amigos. Bora! Mas nós temos que lembrar que nós somos cristãos. E o cristão, como diz o Paulo, é na tribulação que a gente se fortalece em Cristo. Então também, aliás, antes de pedir colaboração para vocês, eu peço que você perca um minuto na sua noite de hoje e faça uma oração por mim. Porque essa luta é espiritual. Pois bem, isso vai ser uma live rápida. O que vamos ter na terça-feira que vem? Nós teremos reuniões com vários parlamentares, além do Chris Smith. Eu estou agendando várias reuniões com outros republicanos importantes. Explicando agora esse novo fato e pedindo ajuda deles também. Estou falando de gente aqui a alto nível. Não vou dizer os nomes para não entregar o ouro para o bandido. Teremos uma coletiva de imprensa realizada pelo congressista americano a respeito da situação do Brasil. E nós teremos o planejamento e o agendamento da próxima audiência. O que é capaz de eu não dizer para vocês e para ninguém quando é que vai ser? Quando e onde vai ser? Vocês vão, opa, de repente foi. Tinha muita gente que achava que era melhor a gente ter ficado quieto. E eu mesmo cogitei essa possibilidade, mas não dava. Porque a gente precisava da delegação. A gente precisava que mais parlamentares brasileiros fossem. Vocês lembram? Eram cinco quando o presidente Bolsonaro fez a mensagem deles. Eram onze. E nós já estávamos com quase trinta. Não, mais de trinta. E a expectativa é que talvez pudesse chegar a cinquenta. Ora, os senadores. Senador Girão. Senador Magno Malta. Senador Seif. Senador, se não me engano, Izalci. Alguns senadores. Mas estes senadores se dispuseram a chegar lá na terça de manhã, seis e meia, e voltar à noite para estar no Brasil na quarta-feira votando na PEC. Quando eles me ligaram agora nessa situação, eu falei assim, senadores, prefiro que os senhores estejam trabalhando aí nos bastidores em relação à PEC. Nesse momento. Os deputados quase todos vão. Parece que vão dezoito deputados. E isso aconteceu graças à pressão de vocês. A pressão de vocês sensibilizou. E não adianta. Não dá para manter algo em segredo que tivesse... Que tivesse... Trinta parlamentares sabendo. Então nós teríamos Gustavo Gaia. Vitor Hugo Santos Pereira, que eu acho que é o Major Vitor Hugo. Marco Antônio Pereira Gomes. Manuel Messias do Nato Bezerra. Evandro Gonçalves Júnior. André Fernandes. Luana de Carvalho Fernandes. Bom, aí eu acho que é a mulher dele. Amália Scuider. Scuidler. Amália de Barros. Tiago Santos Boava. Marcos Polon. Capitão Caveira. O Paulo Bilinski. Marco Aurélio Alves Nascimento. Marcelo Van Racken. Jorge Seif. Daniel Costa. Marcos Duval. Magno Malta. Eduardo Girão. Exalci. Portinho. Bagatoli. Carla Zambelli. Marcelo Moraes. Eduardo Bolsonaro. Mário Frias. E tinha mais gente aqui que eu não estou com a lista final. Só estou citando alguns. Eu peço desculpa aqui as que eu não citei. E vários desses ainda vão. Vários desses ainda vão. Não é pouca gente não. Nós teremos uma grande delegação lá. E o que a gente está achando? Vocês acham que vão me intimidar porque os caras leram para mim as minhas informações, as minhas fichas? Vocês acham que vocês me ameaçam assim? Vocês estão brincando comigo? Vocês não sabem o que eu sou, gente. Vocês não sabem o que eu sou. Minha vida é aberta para o que tu pensa, o que não pensa. Não tem nenhum segredo, não. Eu me importo com o que minhas filhas pensam de mim. Mas acima de tudo, eu me importo com o que Deus pensa de mim. Vocês não entendem esse conceito. Vocês não entendem esse conceito de se importar com o que Deus. Olha só. Deixa eu dizer para vocês. Eu sou um adversário chato. Chato. Porque quando vocês me intimidam, eu dobro a aposta. Porque eu não tenho nada a perder. Eu nasci nu nesse mundo. Nu. Eu vim com nada. Eu vim com muito talento. E como diz a parábola dos talentos na Bíblia, eu sei que há quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu estou preocupado só com isso. Se na hora de prestar contas para Deus, eu vou dizer, fiz tudo o que eu tinha que fazer com os talentos que o Senhor me deu. Só. Fora isso, eu sou um jornalista. Eu não tenho lição política. Eu não quero ser político. Vocês podem me encher de ser político. Não é essa. Não é esse o meu objetivo. A não ser que vocês me enchem. Eu volto só para ser presidente do Brasil. Arregaçar com vocês. Porque eu não ia fazer igual o Bolsonaro fez, não. Eu não ia ser bonzinho igual o Bolsonaro fez, não. Então, lembra, o meu gen é outro. O meu gen é o do prendo e arrebento. Quem for contra a democracia. Quem for contra a abertura. O meu gen é outro. O meu código genético é outro. Não enchem. Eu estou aqui nos Estados Unidos, estava cuidando da minha vida, fazendo jornalismo. Vocês é que me provocaram. Eu só sou ouvido porque vocês me deram lugar de fala. Agradeço. As tribulações vêm para o nosso bem. Enfim. Aqueles que querem O André Fernandes dizia assim, acabei de ler o nome da lista. Aqueles que quiserem continuar apoiando esse trabalho, claro para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo eu preciso comer, preciso alimentar minha família tenho duas filhas, preciso continuar pelo contrário, quero prosperar eu sou um capitalista, eu quero prosperar se não tiver nada na vida eu vou ser feliz também, mas eu quero prosperar meu Deus é um Deus da prosperidade e e óbvio que eu estou fazendo um sacrifício financeiro para estar fazendo o que eu estou fazendo óbvio, óbvio que eu estou fazendo isso é evidente mas quem permite que eu continue fazendo isso são as pessoas as pessoas que me apoiam as pessoas que me apoiam as pessoas que me apoiam ah Paulo, muito obrigado pelo que você está fazendo eu falo assim, pô, valeu campeão pô, que bom que você está gostando você me apoia? ah não, não te apoio é, pô, então desculpa cara, tem que agradecer aos que me apoiam quem paga passagem, quem paga estadia quem paga comida, quem paga o meu sustento são os meus apoiadores ah Paulo, como é que eu te apoio? se quiser apoiar tem duas formas de se apoiar tem aqui entra no meu site o link está na descrição tem uma que você me apoia com 5 dólares e 50 todo mês por que tem que ser dólar? por que tem que ser cartão de cartão? o Alexandre bloqueou todas as minhas contas no Brasil tudo meu está bloqueado aí você tem que me pagar nos Estados Unidos aqui ele não mete a mão e é também por uma questão de sigilo e segurança para mim e para você para não saber quem são meus apoiadores então 5 dólares e 50 por mês cara, se você não está passando necessidade é uma promoção do Bob's nem do McDonald's o McDonald's é mais quanto é que está uma promoção do McDonald's? digam aí no chat uma promoção do McDonald's é acho que é aqui nos Estados Unidos é 10 dólares quase 50 reais então essa é uma possibilidade de você me apoiar e se você quiser me apoiar tiver uma condição melhor pô, está viajando está comprando carro está usando roupa Deus te abençoe que você seja próspero mas considere a possibilidade de se tornar um dos meus patronos que aí você vai ter além dos benefícios que os meus apoiadores têm conteúdo exclusivo você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp é um grupo onde eu estou meus patronos já sabiam disso que estava acontecendo por exemplo discutiram comigo trocam ideia dão sugestão dão opinião etc são pessoas que elas me abastecem não sou só eu que abasteço a elas e a gente faz uma reunião de Zoom mensal e vai fazer inclusive um encontro presencial aqui nos Estados Unidos porque eu estou impedido de ir ao Brasil mas essas pessoas contribuem com 49 e 90 dólares mensais e é muito importante para mim essa contribuição porque se eu tiver 100 empresários me apoiando ajuda eu precisaria de bem mais dos outros então é uma forma de você me apoiar apoia quem quiser e quem puder quem não puder e quem achar que não deve que deve testar em outras coisas em bobagem também fica à vontade isso aí da mesma forma que eu presto conto para Deus conta para Deus vocês também as pessoas também tem que prestar isso aí não não cabe a mim dizer óbvio que fico decepcionado quando a ajuda não é não faz por onde tem 11 mil pessoas assistindo aqui e você vai ver 10 pessoas apoiarem você vai falar assim o país não está nessa situação à toa a ordem de prioridade das pessoas é essa mas enfim é isso pessoal terça-feira eu vou estar não tenho certeza que farei Paulo Figueiredo Show na terça-feira porque estou embarcando de manhã na verdade na noite de segunda-feira eu embarco para Washington para já estar cedinho 8 horas da manhã tomando café da manhã lá com com equipe de congressista na terça depois tem reunião a gente vai na Heritage Foundation de novo e por aí vai então terça e quarta eu estarei lá em Washington mas na quinta-feira eu estou de volta e na quinta parte desse meu trabalho eu vou estar na festa de gala da PragerU onde eu também estou colaborando para mais um vídeo com eles parte do meu processo de expor a ditadura brasileira para o mundo todo amanhã de manhã meu sábado que deveria ser sagrado para descansar um pouquinho mas no sábado eu vou estar amanhã no show do Steve Bannon de manhã para falar sobre essa situação gente não esmoreçam não esmoreçam tem dias que a gente porra eu vou falar para vocês ontem eu fiz o Paulo Figueiredo do show assim com dor de cabeça porque eu estava vendo que isso ia acontecer começaram a me ligar me contavam olha o gato subiu no telhado não sei o que e eu estava com uma dor de cabeça incrível mas fiz um programa um ótimo programa espero que vocês tenham gostado a audiência é recordista foi foi tudo maravilhoso mas confesso que ontem eu fiquei com dor de cabeça fiquei sem saco não fui nem na academia fiquei jogando videogame coisa que eu não costumo fazer mas nós temos que lembrar que nós somos cristãos e o cristão como diz o Paulo é na tribulação que a gente se fortalece em Cristo então também aliás antes de pedir colaboração para vocês eu peço você perca um minuto na sua noite de hoje e faça uma oração por mim porque essa luta é espiritual esses caras como McGovern pro woke pro contra a polícia pro regimes tirânicos pro Farc pro drogas esses caras essa luta é espiritual então são essas pessoas mesmo com quem a gente está com quem a gente está lutando são essas pessoas com quem a gente está lutando então faça uma oração por mim vocês sabem que coincidência né ontem de manhã eu acordei a primeira mensagem que eu vi foi do pastor Rodrigo Silva dizendo querido Paulo saiba que eu estou orando por você é isso isso dá uma fortalecida assim imensa e eu posso dizer pra vocês eu já hoje eu já acordei ontem eu dormi broxa hoje eu acordei duro ereto forte pensando agora é assim mesmo tem que ser assim nunca fiz nada na vida que fosse fácil nada que eu fiz na vida que prestasse foi fácil é mais gostoso assim e a gente vai resistir o chicote vai mudar de mão o anzol vai ter volta eu não sei qual o papel que Deus reserva pra mim no futuro mas a justiça vai ser feita o nosso como diz o Thomas Jefferson nosso Deus é um Deus de justiça e a justiça não vai dormir pra sempre então até espero terça-feira três da tarde Paulo Figueiredo show mas se eu não estiver lá é porque eu estou dentro do congresso um abraço pessoal Deus abençoe o Brasil Deus abençoe a América Oi eu vou ter que parar o vídeo só pra te atualizar a perseguição implacável continua desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte com as contas bancárias bloqueadas redes sociais banidas no Brasil e muito mais agora estão vendo atrás de mim até porque eu contei pra vocês os bastidores do que acontecia com os militares e a novidade é que o local suponho de muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite um grupo fechado de whatsapp só pros patronos além de fazer reuniões de zoom mensais comigo pra gente discutir a situação do Brasil e do mundo se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte muito obrigado o Paulo Figueiredo merece todo o reconhecimento merece nosso reconhecimento pela coragem e determinação que ele demonstrou nesses comentários nesse vídeo vale o like deixa aqui se você não deixou o like deixa aí que vale a postura firme e a capacidade dele de resistir as pressões externas são inspiradoras e quando ele enfatizou a importância da fé e da perseverança ele demonstrou uma força interior notável compartilha aqui meus amigos tem um botão aqui embaixo isso aí impulsiona a gente a enfrentar os desafios com determinação além disso a transparência dele compartilhando os bastidores da luta dele pela verdade pela democracia no Brasil são posturas admiráveis cada dia eu admiro mais o Paulo muito bom meu querido mostrando compromisso inabalável com os valores fundamentais o Paulo Figueiredo é um exemplo de liderança de integridade e a atuação dele está merecendo tudo o nosso apoio e reconhecimento então deixa o like compartilha meus amigos e meu amigo você sabia que quem produz vídeos sem aparecer ganha em média quatro vezes mais do que 80% da população brasileira olha só meu querido existe um jeito de você se blindar do desgoverno Lula e fazer uma renda extra em dólar eu vou te mostrar um resultado que eu estou tendo aqui na tela estou tendo em dólar para você ver eu vou dar F5 é um resultado fazendo vídeos sem aparecer e essa estratégia é replicável olha só meu amigo esse aqui é o inside de dentro de plataformas como Youtube Facebook Tik Tok Twitter que pagam para você postar vídeo e você pode fazer sem aparecer eu estou te mostrando esses resultados aqui só para você ver que é possível e que é replicável essa estratégia olha só receita estimada com um único vídeo pode ver está escrito aqui este vídeo teve um único vídeo ele deu essa receita de 2.155 dólares até o momento eu vou clicar aqui para você ver como mudou a tela como estou fazendo ao vivo vou até clicar em F5 cliquei ele vai carregar de novo para você ver que está sendo tudo feito ao vivo vou clicar novamente aqui viu que mudou porque antes estava em total de visualizações agora eu clico em total de receita estimada só para você ver como todo dia cresce o número de dólares dia 29 1986 dia 31 2008 dia 5 2050 dólares vai subindo 2074 dólares no dia 9 todos os dias ele pinga dólar eu estou te mostrando isso para você ver que é replicável fica aí que você já vai entender a oportunidade que eu vou trazer para você então vamos pegar aqui 2155 dólares vamos jogar na calculadora de dólar deixa eu abrir a tela como está tudo sendo feito ao vivo eu vou abrir a tela aqui vou aproximar para você real brasileiro o dólar hoje está a 497 ok então se a gente jogar na tabela de conversão 2155 dólares convertendo para o real a gente fez uma receita com um único vídeo de 10.714 reais e olha só meu querido eu estou trazendo aqui para você uma oportunidade esse mercado de vídeos sem aparecer é um bolo gigantesco é um mercado de 77 bilhões youtube facebook tiktok twitter te pagam para você postar vídeo você pode fazer uma renda extra de casa postando vídeo sem aparecer produzindo com inteligência artificial e para isso eu quero te convidar a você conhecer o meu método onde eu te mostro esse passo a passo como que você consegue do zero ao avançado usando inteligência artificial não precisa narrar não precisa usar tua voz tudo um processo automatizado quero te convidar a você conhecer esse método de ensino que eu criei é um treinamento meu para ajudar os meus inscritos e para você conhecer sobre esse mercado basta você clicar no link que eu deixei aqui embaixo no comentário fixado ele vai te levar para minha página lá tem um vídeo rápido de apenas 10 minutos te falando sobre esse método e como que você pode entrar no nosso treinamento e fazer parte desse time e você monetizar também melhorar aí tua rentabilidade ajudar a vida da tua família fazer uma renda extra significativa se tornando parceiro como eu se tornando parceiro do YouTube Facebook TikTok Twitter então clica aqui eu te vejo do outro lado tenho certeza que você vai prosperar aplicando as nossas estratégias ali bora vamos junto